Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, tem uma pessoa que tá precisando de Uber ali mano, será que é aquele cara ali que tá vindo? Eu aceitei aqui a chamada hein, já virei Uber, já peguei aqui a minha Ferrarizinha, vamos ver se ele tá aqui ó, se alguém já pegou ele né, ou se ele já tá morto, que eu tô vendo ele caindo no chão Que porra é essa? O cara chamou o Uber Alô, quem chamou o Uber, quem chamou o Uber aí ó, quem chamou o Uber aí mano Ô, seu policial, policial, eu fui chamado, eu sou Uber, eu sou Uber Eu não ligo o que você é Uber, você vê os caras aqui aqui, não tem ninguém pra você buscar não, vaza, sai Filha da puta, só não te chame o que você vai aí Quem chamou o Uber, quem chamou o Uber, quem chamou o Uber É aqui, é aqui mano, é aqui Entra aí Entra aí Entra, entra É Uber, é Uber, é Uber Fala cidadão, qual o local que você tá querendo ir mano Eu tô precisando de entrar dois locais, primeiro no banco, tá Correto Onde que tem um banco aqui Não sei, eu preciso depositar uma grana Eu preciso ir pro HQ de entrega do jornal, como que fica mais ou menos Eu vou cobrar barato, você tá ligado que a gente tá de Ferrari né tio Obrigada pô, mas eu sou o servidor de Instagram, não sei o tanto, pra comprar um carro em banco Tranquilo, vou fazer um preço bacana pra você Valor de 78 reais, correto? Correto, correto Eu tô cobrando um preço justo de Uber mano Tem um banco logo aqui embaixo Tem um banco aqui, ó Tem um banquinho aqui É meio passado hein mano, talvez eu possa esquecer, tá ligado Aí mano Eu só quero se repitar, tá ligado Ó, correto, correto Eu tô tendo que mudar a voz pros caras não reconhecerem Olha a voz que eu tô fazendo de merda aqui Oi, oi, epita Epitação Ô meu parça Fala mano Caralho, já até conheço você, mas nem vou falar que a gente tá fazendo vídeo Ah, vai tomar no seu cu então, seu filho de uma puta E aí então, te falar um bagulho pra tu, você não foi o cara lá que foi raptado por nós nos filhos lá mano Foi meu ovo Namorado, peraí que eu vou te dar um dinheiro Ô E aí mano, já te passou o nome aí Correto Se o senhor pode me guiar, é que meu GPS quebrou mano Você sabe mais ou menos onde que é o local Aham, fez, vira direito hein Eita Vira direito e pode ir reto Só ir reto aqui mano Ah, aqui no emprego de jornal? Sim, sim, sim Beleza, ficou 78 reais Ok, ok Vamos pro caixa aqui próximo que eu não tô conseguindo te pagar por aqui Estou vendo que não tá aparecendo ali De boa mano, de boa, calma aí Bom Deixa eu colocar o banco na próxima, aquele ali mesmo Tem que ir ali no banco pegar o dinheiro pro cara Filha da puta Fico pisando dentro da porra do meu carro Uh, sem querer, foi sem querer Beleza Você quer ganhar um dinheiro? Você quer ganhar mil reais mano? Faz esse moleque correr daqui Faz esse moleque de bike correr daqui mano Manda correr Vai correr, faz correr, faz correr Vai ganhar mil conto Conseguiu enviar irmão? Valeu, valeu cidadão, valeu Sou Uber sim, sou Uber sim Calma aí que eu tenho que deixar o cara lá Tem que deixar o cara lá Aí depois eu volto aqui, fica aí Pode entrar, pode entrar Fica aí, fica aí que já volto Pô, agora sim Já tá tendo um trampo, tá tendo um trampo Vou deixar esse cara lá Já volto ali e pegar aquele outro ali da PRF Tá de boa hein Tá rendendo Deu uns 78 conto Acho que eu tô cobrando um pouco né porra Quem precisa de dinheiro? Você tá fazendo pela RP aqui Aê mano, falou Bom trampo aí O que é isso? Pode entrar senhor O senhor deseja ir pra onde? Eu não sei não senhor Onde que fica a base da PRF? O senhor pode me guiar? Onde que fica a base da PRF? Não faço nem ideia Vai na pizzaria do CJ Onde fica a pizzaria do CJ Mano? Tá, não sei o que é lá Acho que sim Acho que sim É aquela pizzaria lá embaixo né Lá perto Ah, pode crer Cara, eu tô tendo que nem assim modificando a base Os cara ainda consegue saber que são uma Esse ferrátil Porra Tá vendo que é um carro não cara? Respeita Eu tô tendo que olhar no mapa Porque eu não sei de cabeça isso aqui ainda não O pessoal que joga direto aí Mas eu não sei não Nossa, eu vou ter que pegar isso aqui e voltar ainda Sabe que eu tô com o cara da PRF aqui Mas o cara não tá em serviço né Então eu vou do jeito certo De outro jeito que tem que ser, tá ligado? Ah, tô no meu ovo Sou não tio, sou não Agora sim, agora eu tô me encontrando aqui Tá, mano, mete pé Mete, mete, tá chegando aqui perto da... Mata aí, vai lá, joga mata-mata que aqui não tô... Porra Joga mata-mata E agora mano, chegamos aqui no local Acho que eu sei mais ou menos o que é mano Reto ali E agora? Pra cá também? Olha ali mano Reto? Beleza Vamos reto, vamos reto Agora a gente vai chegar nessa porra Será que é aqui o local, mano? Ah, aqui, aqui Pronto senhor Ficou cem reais senhor Desferrado, enfim, longe pra caralho Epitácio Só achar aí no aplicativo Epitácio e enviar o dinheiro Muito obrigado senhor Obrigado pela cojeta O cara me pagou duzentão Vou dar uma volta aqui Tá sumindo as paradas, mano O serviço tá tão cheio Que o FPS tá até caindo, mano Não sei porquê Eles tiraram alguma coisa Que antes ficava o FPS bom pra caralho Vambora A gente tem que pegar mais um, hein mano A gente tem que voltar, cara A gente vai ter que pegar mais um carinha Pra gente tá... Ficar de boa Pô, a gente já ganhou quase trezentos conto aí Nessa brincadeira, mano Vambora Foda que eu não consigo fazer as paradas, mano Que eu quero fazer Porque os caras sabem que sou eu, mano Mas foda, velho Tem que aprender a mudar a voz Eu não faço ideia, mano Eu sou muito ruim pra mudar a voz, tá ligado? Ahahahahaha E aí, mano? Tranquilão, mano? Ó, posso fazer assim, mano Não sei, acho Deixa eu ver isso E outro Localizar Ah, o cara que eu acabei de deixar lá, mano Ele chamou o Uber de novo, mano Vamos lá Acho que ele... Acho que foi ele mesmo que chamou o Uber de novo, cara Não entendi o que aconteceu Será que a gente esqueceu alguma coisa aqui dentro do carro? Pode ser, né? Quem sabe O cara acho que ele esqueceu alguma coisa dentro do carro Então tá lá Sorte dele, só que ele estava aqui perto aqui ainda, né? Vamos ver o que aconteceu Opa, senhor Opa, senhor Esqueceu alguma coisa dentro do carro, hein? Quero ir lá Onde trabalho de jornal Meu Deus do céu Ok, senhor Voltando pra lá O cara estava lá, mano Não estava lá Eu vim de lá, tio O cara... Olha lá Eu estou respondendo É que eu esqueci, né? O cara está digitando lá em cima Se você não conseguir ler aí É que o cara está digitando lá em cima pra mim É que tem algumas pessoas aqui ainda Que não tem o costume de usar microfone, né? Que antes não tinha Tá trancado, é blindado Meu Deus do céu Os carros dos caras, mano Nem dá pra andar direito Os caras tem... Fica andando Olha, meu idiota Olha Jogando na frente do carro E vou cobrar 150 a conta agora, mano Tá doido, mano? Teve que voltar isso aqui tudo, tio E tem gente precisando de Uber, mano Caralho Eu estou achando que eu vou cobrar um pouco mais esse Uber aqui, mano Vou começar a cobrar um pouquinho mais caro, minha O carro é blindado Está na Ferrari, velho Eu estou achando que eu vou cobrar um pouco mais caro, velho Deixa no próximo vídeo Vocês vão ver Vou dar as facadas nesses caras aqui, mano Você é louco? Olha o Ju... O que é isso aqui? Meu Deus do céu Olha o sneak Os homens dos caras, mano O meu agora está aí, pitácio Vamos lá, vamos lá Ele está chegando já no local É só virar à esquerda, ó Agora a gente já... Já está quase mapeando o mapa Quase mapeando o mapa Pronto, senhor 150 conto, senhor Pegou Muito obrigado, senhor O cara me deu o cogito em dobro, mano Que isso, aí sim Vou guardar esse dinheiro que está na minha mão, velho O que é isso aqui? Barra, localizar Falconeiri ZN Onde que esse cara está, mano? Não está tão longe não daqui, né? Deixa eu ver Caralho, o cara está lá do outro lado, tio Ih, pai do céu Vou tentar chegar lá nele Vamos ver o que vai dar Ih, rapaz Aí não tem culpa não, mano Você está na contramão Sua mão é lá do outro lado Só acho que você ficou em pé ainda O negócio é que eu tenho que ir lá pagar minhas multas, velho Minhas multas são tão altas, hein? Vou ter que ir lá pagar multa porque está ósseo, tio Você é tu pé, você é tu pé Eu tinha gravado um vídeo antes, velho Mas teve tanto anti-RP Que eu não consegui, mano Tive que deletar o vídeo Eu estou fazendo outro agora Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara aqui Esse cara aqui vai ser o último, hein? Esse aqui vai ser o último, hein? Está bem aqui na frente aqui o carro Está trancado o meu carro, né? Eu sei lá Não sei quem vocês mandam aqui Alô! Queixo! Ah, mano Esse moleque não, mano Esse moleque é muito anti-RP, velho Está fechado, mano A empresa mandou recolher os carros Falou aí, mano Ah, te fuder Quem mandou ficar fazendo anti-RP? Está aí, mano Já falei que quando eu me ver Não fica falando meu nick Nessa porra Ficou falando? Vai ficar a pé nessa merda Sabia que eu sabia Aquele nick de algum lugar, mano Desgramado É aquele menorzinho desgramado É você, é você Cara, você quer falar comigo? Falar no Discord, mano A maioria das pessoas Que fala comigo no Discord Eu respondo Aqui no jogo, não Aqui no jogo, é RP, mano Aqui é Uber, senhor Precisando de Uber? É para a prefeitura Prefeitura? Vai ficar 100 reais, correto? Beleza Entra aí, entra aí Muito obrigado, senhor De nada Aê, porra Deus abençoe O senhor também Aê, caralho Por que todo mundo não é assim, mano? Meu Deus É só fazer RP, porra Olha, olha, olha aqui O cara andando sem mão Caraca Que isso, mano Vou lá no P.E., vai ter festa Aonde? Vai ser só assim Vai ser só assim O P.E., vai ser só assim Eita, porra Está imitando a foca, mano Vou lá, vou lá, vou lá Demorou, demorou Vou lá, mano Qual que teu nome, parceiro? Epitácio, mano Epitácio, mano Epitácio, vamos lá Demorou, já vou lá, mano Vai indo lá Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos lá, eu estou tendo que mudar a voz aqui Se eu falar normal, os caras ouvem Já fica enchendo o saco, mano Então Aí eu não consigo fazer RP Aí depois eu vou e deletro o vídeo Acabou Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se inscreve no canal Não fica só assistindo Se inscreve aí, demorou? Então valeu, falou E fui Ah, e tem muita playlist aí pra vocês Assiste todos aí Falou Transcrição e Legendas por Querida Criança